Vida marvada, não adianta fazer nada Pro que se esforçar, se não paga a pena trabalhar Jacó, pelo amor de Deus, Jacó, vai comprar café, café acabou Comprar com que? E aí acabou tudo? Zé homem, você não trabalha só bicho por conta de passar os outros pra trás Ô Judito, cê já viu falar que quem trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro? Por isso que eu não trabalho, quer dizer, vai com a cabeça né Néa Ei, mas um dia cê ainda vai quebrar a cara com essa pilantragem sua, homem de Deus Escuta só que eu to te falando, hein, escuta só Judito, vira essa boca pra lá, gorenta Gorenta? Você que não trata de pôr essa cabecinha pra funcionar não, viu? Tá faltando essa café em casa não, tá? Ô Judito, tava pensando uma coisa aqui minha velha Vou ganhar um dinheirinho nesse Natal, só Que que cê tá aprontando dessa vez, homem? Vender ovelha, quer dizer, carneiro Carneiro? Como? Cê nem tem carneiro Ô compadre Tonico me disse que lá no Kumari Cidadinha vizinha nossa aí Que lá na época do Natal eles compram Carneiro, compra leitoa, compra peru Tudo pra matar no Natal Se você não tem dinheiro nem pra comprar o café que tá faltando em casa Como cê vai comprar esses carneiros? Compre o fiado e venda a vista E o lucrinha Tcham! No posto do Titim Entendeu? Pois é Jacó, cê sabe que Kumari é outro município Sabe minha velha, vou só negar Só negar? Como? Dá um golpe no governo Entendeu meu filho? Dá um golpe no dinheiro? De que jeito criatura? Vou passar no posto fiscal de noite, na hora que o homem tiver dormindo Ó Jacó, por um acaso você sabe quem fica lá na fiscalização da divisa do município? Não tenho a menor ideia Vigilato trancoso O vigilato? O desgramento do vigilato Ali tá um homem grosso, metido Ai de você sofrer essa pepina, viu? Cê vai preso na hora ou não E cê sabe uma coisa? O desgramento colocou o posto fiscal bem na divisa do município em cima da Belaninha Ponte Ali não tem jeito de passar Pois é Jacó, não tá na hora de cê desistir disso? Não desisto? Tu quer saber de uma coisa? Ou eu faço nesse posto fiscal ou eu não me chamo Jacó? Música Música Ó Xumbreco Que isso aí Jacó? Ué o quehas que tu atrasando em cima criatura? Já comprei as ovelhas, já tô trocando de roupa, tá escurecendo Desce daí e fora Tô優çando já Opa! 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 É você, Jacó! Boa noite! É, boa noite! Uai, transportando carneiro de noite, é? Pois é, aproveitando o arvalho da noite é mais fresco pra não maltratar as bichinhas durante a jornada do dia, né? É, tá levando pra onde? Com o Mari! Mari, você pode me apresentar a nota fiscal dos animais? Ô, nota fiscal, de que que se trata? Tu vai me dizer que você não sabe que tem que pagar tributo pro governo pra trafegar animais de um município pro outro? Ô, mas o senhor sabe que eu pensei que porque com o Mari é bem encostado de sapucaio eu pensei, ah, não vai ser preciso, né? É, não vai ser preciso. Eu te conheço, Jacó. De bobo você só tem um andado. Você é fins de morto pra pegar o coveiro, rapaz. Ô, mas aí a excelência tá me ofendendo. Quer dizer que você não tem nota fiscal? Aliás, faz o seguinte, toca lá pro posto fiscal que já tá tarde, lá a gente resolve isso. Pode tocar. Pro posto fiscal? Pro posto fiscal. Toca pra lá, vai na frente que eu vou atrás. Ô, chumbreca, seca ela, vamos tocar. Vambora lá. Jacó, seus animais estão presos. Ô, mas o senhor quer que eu deixe as piadas aqui no meio da estrada? Não, vamos ficar num pastinho aqui que nós temos do lado pra essas ocasiões, viu? Vou lavrar a multa, você volta pra sapucar e amanhã vai no banco, paga, traz de volta que eu libero seus animais. Deixa eu conversar com o senhor. O senhor é um homem deveras zeloso da lei. Hum. Guardião dos deveres da pátria. Hum. Não podia a gente conversar, entender? Porque você sabe que o governo aperta daqui, o povo aperta dali. No frigir dos ovos ninguém tem nada. O senhor mesmo era pra ser um homem que podia estar dormindo na hora dessa, sonhando com o Sancho. Não, tá aqui trabalhando, sofrendo, pra não ganhar nada. Você tá insinuando propina? Comigo não, cabritinho. Comigo não, eu não aceito esse tipo de coisa. Leva a nota fiscal, vai pra sapucaia, paga no banco e pronto, fim de papo. Paga a multa que eu libero seus animais. Pronto. Lei é lei, né? Só vigilado. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Pronto, tá preso. Bora. E aí, minha véia? Oh, meu véia. Meu véia, eu não disse que você ia se lascar. Esse homem é caindo de pescoço. Fala pra mim, como você vai fazer pra pagar essa multa? Vigilato desgramento, cachorro! Cachorro! Puxa saco do governo! Eu só não matei ele, sabe por quê? Porque eu não tava armado. Só não tinha que estar matado na hora ali, ó. Para com isso, mentiroso, Jacó. Você não mata ninguém. E agora? E você sabe, minha véia? Cabeça não foi feita pra criar pior, não. Foi feita, foi pra pensar. Vou bolar outro plano. Vou bolar ou não me chama, Jacó? Esse meu véio não tem jeito. Lá vai ele. Opa! Como é que tá? Bom? Bom, senhor? É, bom de Maraconta. Dá pra levar uns carneiros pra mim lá no Cumari hoje à noite. Ó, dá, ué. Tranquilo. De noitão? Tem problema, senhor? De jeito nenhum. O quanto o senhor cobra? O preço a gente vê depois. Não tem problema, não. É o seguinte, só que o senhor tem que ficar caladinho. Elas tá no embarcador pra lá do posto fiscal. Você sabe que o povo daqui de Sapucá é invejoso, né? Não, imagino. É, porque o Jacó aí... Jacó tá ficando milionário. Você quer que inveja, né? Não. Quero decidir, senhor. Esperar o senhor. Pode ir lá. Vai lá. Toque as pra cá. Pronto. Roubei as bichinhas. Tio Brega. É embora, porque o dia tá amanhã sendo. Chega lá cedinho, vai. Música Chega aqui moço Você quer comprar? Opa Quer dizer que está a pagar a murta? Está a pagar a murta Você acredita que o vigilato fez eu vir aqui no banco só para pagar essa murta? Obrigadinho viu viu? De nada Hum, custoso Música Bom viagem Bom dia seu vinho Bom dia Dia sordado, dia sordado Está aqui ó Fui lá no banco e paguei a murta Pagou? Cumpri com o meu dever de cidadão brasileiro Está certo, agora eu posso liberar seus animais viu? Vem buscar as bichinhas Da Silva, acompanha até lá no cercado Olha lá Olha lá sordado Vem ver de lá trancou, ninguém brinca não Comer com malandra no bico da botina Música Seu vigilato pelo amor de Deus, cadê minha sofeira? Está aí no cercado Que cercado rapaz, tem uma lá vi? Nenhuma Que brincadeira é essa? Não tem uma, pela mãe é possível um treinquece Quer lá vamos? Quero Vamos conferir Seu vigilato Dá uma olhada no cercado, vê se tem ou venha Ah, deve ter quebrado a cerca, saiu para ir comer fora E quebrou que nada rapaz, o sordado do senhor já olhou a cerca de tintim por tintim Até o cadeado Tudo igual, roubo Roubaro Como assim roubo? Roubaro? Eu não quero nem saber que era meu destino de volta Como de volta, ô Jacó? Como de volta? É Eu não deixei ela sob sua proteção Eu fui lá, fiz da minha parte, paguei o governo, os impostos que aqui cumprem com o dever E o senhor não está fazendo da sua parte Mas que diabo é isso? Esses carneiros estavam aqui ontem à tarde, você mesmo viu Mas roubaro Não estou conseguindo entender isso, rapaz Eu deixei sobre sua guardiã O senhor é o guardião da lei Mas e aí, o que você quer que eu faça? Quer pagar O que? O senhor tem que me pagar os animais E eu não tenho ovelha para te dar não, criatura Não é da minha assada, eu não quero nem saber, o senhor se vira Você está querendo me insinuar que eu tenho que te dar dinheiro para isso? O senhor não vai me dar, o senhor vai me pagar Como pagar em dinheiro? O que em dinheiro? Não tem dinheiro não, moço Pague em cheque eu recebo Mas moço, o que que é isso? Eu não tenho nada com isso Se pegou, se roubou, se fugiu, você compra esses tem brava aí, quebra a cerca Eu não tenho culpa disso não, rapaz Vai pagar não? Claro que não Então tá certo, vou tomar minhas providências Eu vou no prefeito, eu vou no vereador Eu vou na rádio da entrevista Então vou na delegacia da parte Eu vou pro carro volante na rua O senhor vai ficar totalmente desmoralizado Perante a sociedade Aqui da cidade e das outras cidades, tudo O senhor quer saber? Você não tem coragem de fazer isso não, rapaz O senhor não conhece o Jacó, não Então vai, vai Eu não vou pagar porcaria nenhuma pra você não, rapaz Isso cheira propina Sapucaia inteira vai saber quem é Trancoso, o ladrão Vai, reclama com o Papa, com o raio que o parta Você não conhece vigilato trancoso, não Seu vigilato eu acho melhor o senhor pagar o homem Por que que eu tenho que pagar esse homem, rapaz? Ele vai acabar com a sua reputação, o senhor vai ficar mal falado Que merda é essa? Ô, ô, Jacó vem cá, faz favor aqui Vem cá O senhor me chamou, senhor me chamou? Quanto é que você tá querendo por essas, por esses carnir, Sil? Ué, na verdade o preço normal desse é 200, mas hoje no Natal tripica, né? O senhor vai ter que me pagar 600 cada uma O senhor sabe quantos que eu deixei? Faz a matemática e me paga Seis cintos cada um? Uhum Nossa senhora, o trem desse O senhor é guardião da lei, rapaz Tá aqui, Jacó Vou te pagar contrariado, viu? O senhor fez da sua parte agora Nesse angu tem caroço, rapaz Eu ainda pego esse homem, rapaz Como é que faz um trem desse pra gente? Vambora É, Deus ajuda quem precisa, né? Último